Olá, meus amores! Estamos de volta com mais um vídeo deste canal, hoje, para continuar falando de autocuidado. Muita gente me mandou mensagem, Dani, eu topo! Estamos precisando, eu vou dizer para vocês que eu estou começando os primeiros degraus para voltar no ritmo e no bem maior, né, que é cuidar da gente. É muito interessante, hoje eu queria te chamar a prestar atenção nisso. Quando você está mais cansada, você acaba fazendo escolhas piores, é hora que a gente fica na areia movediça dos celulares, das redes sociais, é hora que você fica, eu brinco que a areia movediça é da sua cama, do sono. E quanto mais a gente escolhe má alimentação, dormir demais, ou mesmo estímulos ruins que geram essa dopamina ruim no nosso cérebro, mais difícil fica sair da areia movediça. A areia movediça é essa, que a gente fica, ai, você se mexe e afunda mais. Então, eu queria te convidar, hoje eu consegui, graças a Deus, começar, já fiz até roupa azul, falei, vamos mulher, levanta! Hoje eu consegui voltar para a minha ginástica e já faz uma diferença imediata, é muito doido. Então, eu queria te convidar a fazer o que precisa para cuidar de você e não fazer o que você quer. Você vai querer pão de queijo, brigadeiro, refrigerante, comfort food, sabe aquela comida confortável, gorda, massa? Você vai querer comer tudo o que vai te deixar ainda mais atolado na areia movediça. Você não vai querer fazer esporte, fazer exercício, claro que não, porque você está exausta. Mas você também não vai querer tomar um sol na cabeça, porque você quer mais ficar na sua cama, você está cansada, entende? E, óbvio, durante a semana a gente tem que levantar e fazer o que precisa, mas quando a gente não cuida de nós mesmos, quando a gente não coloca máscara de oxigênio primeiro na gente, quando a gente não revê, como é que está o nosso dia a dia, como é que você está chegando no fim do dia, está sem gasolina, quando a gente não faz essa revisão e ajusta a vida, que é isso que eu estou tentando e fazendo, o que acaba acontecendo é que a gente entra num ciclo danoso, você está num ciclo que não tem fim e a gente precisa romper este ciclo e a gente consegue romper com exercício, com boa alimentação e fazendo o que precisa, revisitando, obviamente, todas as nossas escolhas. E é isso que eu queria te convidar a fazer, revisite o que você tem escolhido nessa exaustão e o quanto tudo que você tem escolhido, provavelmente, colabora para a areia movidiça. Vamos sair desse lugar, estamos juntos, tanta gente mandou mensagem no direct, embaixo, comentando o vídeo da semana passada. E eu quero te convidar a gente virar essa energia. E como que a gente vira essa energia? A gente começa cuidando do corpo, com o que a gente se alimenta, com todos os esportes e tudo mais. A gente cuida do nosso emocional, sim, entendendo o que a gente está fazendo com a gente, será que a gente está se exigindo demais, está exigindo perfeição, está botando valor no resultado, está carregando o mundo nas costas e a gente cuida também do espiritual, que é esse descansar em Deus. É fazer na força do alto e não na força do seu braço. Entendendo a vulnerabilidade da vida, entendendo que a gente não controla todas as coisas, entendendo que a gente está sendo chamado todos os dias a confiar, a entender que o nosso coração está sendo trabalhado nessa história toda, que a gente vai levantar, fazer o melhor possível e aprender com acertos e erros. E que tudo coopera para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Então, como é que você tem cuidado desses três setores? Teu corpo, teu emocional, teu psicológico e a tua vida espiritual? Me conta aqui embaixo e conforme a gente vai voltando no corpo, cuidando de onde a gente está se exigindo, nas nossas expectativas e principalmente voltando a orar, voltando a ler a palavra, tudo vai se ajeitando, com a graça de Deus. O vídeo de hoje foi esse. Vamos juntos cuidar para que a gente possa, sim, fazer tudo o que a gente faz com a alegria e o propósito correto. E isso depende da gente cuidar dessas três áreas tão importantes da nossa existência. A gente se vê na próxima, Ficar com Deus. Um beijo, obrigada pela presença. Tchau. 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 Tchau.